Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome Fazei conhecidas as Suas obras entre os povos Cantai, cantai-lhe salvos Fazei conhecidas as Suas obras entre os povos Música Cantai, cantai-lhe salvos Fazei conhecidas as Suas obras entre os povos Fazei conhecidas as Suas obras entre os povos Música Cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Recebei meu julgo e aprendei de mim Pois passe o meu dia, sou de coração e descanso em mim acharei Ó, vinde a mim Cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Ó, vinde a mim Cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Suave é meu jogo e leve meu pardo Suave é meu jogo e leve meu pardo Cansados e eu vos aliviarei 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 Ó, vinde a mim Cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Ó, vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Suave é meu jogo, eleve meu fardo, suave é meu jogo, eleve meu fardo. E leve meu fardo, e leve meu fardo, e leve meu fardo. E a minha rendidão, abre o caminho para mim. E a minha rendidão, abre o caminho para mim. Pois ó Senhor, tu somente me fazes viver tranquilo. Põe a mão na mão do meu Senhor, da Galileia. Põe a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe a mão na mão do meu Senhor, da Galileia. Põe a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia, sem cessar. Põe a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe a mão na mão do meu Senhor, da Galileia. Põe a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe a mão na mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia, sem cessar. Põe a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia, sem cessar. Põe a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia, sem cessar. Põe a mão na mão da mão do meu Senhor, que acalma o mar. Amém. Música Música